O Barcelona venceu este sábado o Málaga no La Rosaleda por 2 a 0, em jogo da 28ª jornada da Liga Espanhola. Sem Messi, que caiu da lista de convocados à última hora para poder assistir ao nascimento do terceiro filho, os catalães resolveram rapidamente o encontro. Aos 15 minutos, Luiz Soares inaugurou o marcador, de cabeça, após cruzamento da esquerda de Jordi Alba, e aos 28 Dembele colocou a bola em Coutinho que marcou de calcanhar perante um desamparado Roberto, antigo guarda-redes do Benfica. Dois minutos depois, Samuel Garcia foi expulso por entrada duríssima sobre Jordi Alba, e ainda complicou mais as contas dos Andaluzes. André Gomes entrou aos 74 minutos para o lugar de Xergi Roberto. Nelson Semedo não esteve entre as opções. A equipa de Ernesto Valverde lidera o campeonato com mais 11 pontos, mas também mais um jogo, do que o Atlético de Madrid. A equipa de Ernesto Valverde lidera o campeonato com mais 11 pontos, mas também mais um jogo, do que o Atlético de Madrid. A equipa de Ernesto Valverde lidera o campeonato com mais 11 pontos, mas também mais um jogo, do que o Atlético de Madrid. A equipa de Ernesto Valverde lidera o campeonato com mais 11 pontos, mas também mais um jogo, do que o Atlético de Madrid. A equipa de Ernesto Valverde lidera o campeonato com mais 11 pontos, mas também mais um jogo, do que o Atlético de Madrid. A equipa de Ernesto Valverde lidera o campeonato com mais 11 pontos, mas também mais um jogo, do que o Atlético de Madrid. A equipa de Ernesto Valverde lidera o campeonato com mais 11 pontos, mas também mais um jogo. E aí